Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar eu já quero falar de duas recompensas que começaram a ser distribuídas, tá? Uma delas é esse envelopamento raro chamado Mosaico Point, que agora nele começou a ser concedido a todos os jogadores que não conseguiram concluir as tarefas aí do evento Festival das Lanternas devido a elas terem expirado antes do tempo previsto, tá? Então, se você sofreu por conta da mudança de data, esse envelopamento vai ser concedido na sua conta. E outra recompensa é esse ícone de estandarte. Olha só o que Anzite falou ali. O estandarte do Coachella e o emote com cabeça nas nuvens já estão sendo entregues para jogadores elegíveis que concluíram as tarefas do desafio do Discord. Então tá aí, né, caso você tenha feito as missões também, elas vão chegar na sua conta, essas recompensas, muito em breve. Se já não chegaram, já dá uma conferida no seu inventário, beleza? E olhem só, Manos, outra coisa que eu quero falar aqui é com relação ao novo item que foi lançado hoje, a pistola teleguiada. Não teve atualização, como eu tinha falado, mas a pistola já estava nos arquivos. Eu até tinha falado pra vocês que eu achava que ia ser o próximo item a ser lançado e, de fato, foi lançado hoje. Pra ser sincero, eu pensava que o item ia ser um pouquinho melhor, tá ligado? Eu dei uma testada, tipo, não é uma pistola ruim, mas é um pouco diferente de usar, né, um pouco realmente diferenciada a gameplay. É interessante, mas eu achei que ia ser um pouquinho melhor, pra ser sincero, né. Pelo menos, né, comentei a sua opinião, né, caso você já jogou com ela, né. Inclusive, vocês podem ver, né, as estatísticas do item na tela. 20 de dano no corpo, 25 de dano de acerto na cabeça, né, então o headshot não muda tanto assim. Tamanho do pente, 12, cadência de tiro, 15 e tempo de recarga, 1,76 segundos. Ela pode ser encontrada no chão, em baús, né, também na pesca e nos drones de suprimento, beleza? Caso você não tenha encontrado essa pistola, realmente, tipo, tem uma galera, né, sofrendo um pouco pra achar, mas ela pode ser encontrada em qualquer parte do mapa, basicamente. É que, tipo, muitas vezes quando dropa a pistola, a galera já nem dá bola, tá ligado? Então, presta atenção, né, caso você queira testar o item, se você não testou, né, dá uma olhada nas pistolas aí que você encontra na partida e depois, né, comente o feedback a respeito do item lançado hoje. E outra coisa, mano, que eu separei aqui é um novo evento, né, eu vou dizer assim que você pode estar ganhando dois itens completamente de graça, incluindo uma picareta. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, é só você entrar, né, você logo com a sua conta da Epic normal, que você vai cair exatamente nessa tela. O que que você vai ter que fazer? Escolher um tema aí, né, de um mapa que vai ser criado aí pelos criadores, beleza? No criativo, no caso. Lembrando que você pode, né, fazer isso até o dia 20, ou seja, até quinta-feira, tá? Não pode passar dessa data, por isso eu estou avisando hoje, né, você vai lá, se inscreve no site, vote qualquer tema ali, você pode ver, né, que tem tema de katana, tem tema de cerejeira e tudo mais, de luz neon, enfim, escolha o tema que você quiser, que logo depois, né, você já consegue o spray de graça. A picareta você consegue na fase 3 do evento. A gente pode ver, então, a programação, né, que a fase 1 é pra você votar, né, no tema, que você acabou de fazer ali no caso, a fase 2, do dia 21 de abril até o dia 3 de maio, os influenciadores, né, vão estar criando, né, o mapa, então, com o tema vencedor, e do dia 6 até o dia 12 de maio, jogadores, né, vão jogar todos os mapas, né, criados aí pelos criadores e votar, né, então fazendo isso, do dia 6 de maio até o dia 12, você vai estar conseguindo a picareta, essa aí da tela, na sua conta. E no dia 13 de maio, né, se encerra o evento, né, dando aí os resultados, basicamente. Então, manos, é uma forma muito simples, né, de você pegar dois itens de graça, né, não perca essa chance, você pode, né, se inscrever no site até o dia 20, então, né, faça isso rapidinho, o link aqui na descrição, acho que não custa nada, né, você consegue dois itens muito fácil aí na conta. E agora, manos, falando a respeito de vazamento, olhem só o que o Licker Wensel comentou aqui, que a Epic Games está trabalhando em três novas versões aí do Green Axe, ou quem sabe também da picareta Ultrasight, né, sendo variantes de cor vermelho, azul e laranja. Ele comentou, né, que não sabe qual de fato, né, picareta, qual é uma das duas, porque elas têm o mesmo codinome, tá ligado? Então pode ser qualquer uma delas que a Epic Games está trabalhando em três novas versões, de três cores aí diferentes. Eu espero que seja a picareta de cima ali, porque eu acho ela um pouquinho mais bonita, né, mas enfim, né, fica ligado se você curte ela, se você tem na conta, né, também, inclusive, a Epic Games está trabalhando em uma delas. E claro, né, se tiver a confirmação, eu vou estar trazendo aqui no canal para vocês, mas é sempre bom, né, a gente já dar uma comentada aqui a respeito dos itens vazados, porque eles podem realmente, né, chegar aí a qualquer momento, né, em breve. E olhem só, manos, outra coisa, né, com relação ao vazamento, esse aqui é um pouco mais interessante, é o mapa já da próxima temporada. Exatamente, tá, eu não estou exagerando, já está circulando aí teorias a respeito de um possível mapa com o tema tropical. Olhem só o que o Yanzitz falou aqui. Alguns arquivos de palmeiras e cactos foram atualizados aí na última atualização, né, 24.20, com novas texturas padronizadas para o capítulo 4. Com base nisso, o rumor sugere um possível tema de deserto, né, tropical para a temporada 3 desse capítulo 4. A terceira imagem, né, que é essa aí, mostra as texturas de folhas de palmeira após ser destruída. Então, o que acontece? Se a gente analisar, aqui no capítulo 4, não tivemos ainda, né, o tema de deserto, que é um tema muito comum, né, sempre aparece aí de vez em quando, assim como o tema de neve. Então, né, por conta dessa atualização, há uma grande possibilidade que o mapa da próxima temporada seja com esse tema. Inclusive, né, vai acontecer no verão, o que pode, né, de fato indicar, tipo, um tema mais tropical, né, com deserto ali, bastante lago, coisa do tipo. A gente sabe, né, que quando teve a temporada de verão lá no capítulo 2, né, o mapa ficou completamente inundado, mas eu não acho, né, que isso vai acontecer de novo. Talvez, né, seja mais nessa pegada mesmo, né, com, tipo, detalhes tropicais no mapa, né, deserto, e assim encaixar, né, muito bem também. Não é confirmado, logicamente, mas, enfim, né, se você é fã aí do deserto, fique ligado que é a grande possibilidade desse bioma voltar na próxima temporada. E já tem gente especulando que, na verdade, pode voltar sendo o tema inteiro do mapa, tá ligado? Ou seja, boa parte do mapa, tipo, 80% ali, ser completamente de deserto. Eu acho difícil, né, e o deserto nunca foi um bioma extremamente grande no mapa, o bioma de neve, né, já ocupou mais espaço, mas o de deserto nunca, tipo, foi super ali, mais da metade do mapa, tá ligado? Então, talvez a Epic Games faça uma parada diferente, mas eu não sei, eu não boto muita fé nessa teoria, né, mas, enfim, fica à vontade, né, pra comentar aí a sua opinião sobre esse assunto também. E pra finalizar, mano, só falando alguns avisos importantes que a Epic Games colocou no Twitter. Um deles é pra quem, né, mexe bastante aí no modo criativo 2.0. Olhem só, criadores, lançamos uma atualização do cliente do Fortnite para PC para solucionar alguns problemas com o criativo 2.0, né, confira os detalhes aqui. Então, né, se você mexe bastante, ele ainda tava querendo ver qual problema foi solucionado hoje, né, dá uma conferida aí nesse tweet, né, que você vai ser direcionado aí pro site. E outra coisa é com relação àquele bug, né, que eu tinha falado pra vocês, que as pedras grandes não estavam, né, concedendo tantos materiais como deveriam. Então, essa correção, né, de acordo com eles, vai ser implementada na próxima atualização, versão 24.30, né, agradecemos pela paciência. E tá previsto, né, que essa atualização vai ser, né, já na semana que vem. Então, se você, né, não tá coletando mais pedra por conta do bug, né, terça-feira que vem, né, tudo vai estar voltando aí ao normal. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado nesse mini-evento, né, que é só você logar com sua conta da Epic Games no site, né, fazer uma votação, que você já ganha um spray, né, daqui a alguns dias você vai estar recebendo também uma picareta dupla, né, completamente de graça, bem fácil na sua conta. E também, né, pra comentar o que acha dessa teoria que já está circulando, que o próximo mapa, né, vai ter o bioma de deserto, quem sabe, né, vai ser boa parte do mapa aí, né, enfim, fica à vontade pra falar a sua opinião a respeito, né, desse assunto também. Mas, então, é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!